A questão mais impressionante aqui é pensar que esta sala representava uma arte que tinha sido recuperada no século XIX e era o único exemplar dessa época existente que entretanto se perdeu completamente. Eu vou guardar para sempre as primeiras memórias que tive quando entrei na sala. Essas sem dúvida, porque estava num estado lastimável. A parte de cima estava muito mais danificada que a parte de baixo. A parte superior e as partes laterais e descaímos para cima do andaime. Houve a experiência da reintegração. Tivemos que ensaiar também várias situações, várias cores, para conseguirmos chegar ao efeito desejado. Portanto, fazer a conservação dos coros foi para mim um dos maiores desafios. Tem uma longa história e poder perpetuá-la para o futuro. Amém. Amém. Amém.